Boa noite a todos, estamos com um grupo maior, com a graça de Deus, e cada vez nós vamos crescendo mais, se Deus quiser. Na terça-feira passada, algumas pessoas vieram conversar comigo depois da palestra e sugeriram que eu falasse sobre o passe. Então, hoje o nosso assunto vai ser o passe. Então, vamos lá. O que significa o passe? O passe é uma ação que quem iniciou em primeiro lugar foi Jesus. Então, vários pintores mostraram Jesus e várias vezes dentro do evangelho a gente encontra Jesus, os discípulos escrevendo. Ele, impondo as mãos, curava. Em várias situações, ele impunha a mão sobre a pessoa e a pessoa saía limpa. Outras vezes eram as crianças, outras vezes ele fazia as pessoas se levantarem. Então, numa forma de manter essa ação, nós espíritas continuamos a transmitir essas energias para as pessoas. E hoje a gente vai tentar passar um pouquinho do que é realmente o passe. Então, no livro dos Espíritos, na questão 70, Kardec explica que o passe é a energia transmitida de uma pessoa a outra. Todas essas figuras são da internet, viu gente? Quando for real, eu aviso que é real. Segundo André Luiz, o passe magnético é um dos mais inteligentes proveitos que podemos tirar do magnetismo humano. Então, o passe nada mais é do que a transmissão de energia de uma pessoa a outra. É um poderoso meio de defesa magnética corretiva contra ataques de energias humanas negativas. Então, a gente vive em ambientes em que nós aspiramos energias negativas, assim como as positivas. O passe, quando a gente toma na casa espírita, ele refaz essa energia de uma forma positiva. Ele é simples, é prático, rápido e tremendamente eficaz. Antes de tudo, é legítimo e eficaz ato de socorro magnético, que deve ser praticada por tantos quantos desejem aliviar os sofrimentos alheios. Então, o passe, na verdade, é um ato muito simples. É um ato de intenção e de vontade. Então, ele é uma coisa que é muito complicado, você precisa... Não, na verdade, não é. A gente transmite passe quando a gente deseja muito bem para uma pessoa. E a gente faz essa transfusão de energia, muitas vezes até sem saber que nós estamos fazendo isso. Só que aqui no centro, ele é intencional. Então, ele tem um ritmo, ele tem um dinamismo, a gente tem uma vontade direcionada. Não é uma coisa que aconteça assim. Ah, eu vou fazer um passe e vou fazer em qualquer pessoa. Não é assim. Que energia que é essa que a gente transmite? Na verdade, quem já leu o livro dos Espíritos, que já deveria termos todos lidos, né? A gente sabe que nós somos imbuídos do princípio vital. O princípio vital é a energia que nos cerca. Cerca tudo que existe de material, né? Essa transformação desse fluido cósmico universal que está presente em todos os seres humanos. Então, é uma energia que ela pode ser rica em um indivíduo ou desgastada. Então, se eu trabalho muito, eu estou muito agitada, eu posso desgastar a minha energia. Aí, se eu paro, faço uma prece, eu respiro normalmente, eu começo a absorver essa energia do ambiente. O passe nada mais é do que a imposição das mãos em que nós transmitimos essa energia para as outras pessoas. Bem direcionadas, né? O passe, então, não é unicamente uma transfusão de energia anímica, mas também o equilibrante ideal da mente, apoio eficaz de todos os tratamentos. André Luiz que fala isso. Se usamos o antibiótico como substância destinada a frustrar o desenvolvimento de micro-organismo no campo físico, por que não adotar o passe como agente capaz de impedir as alucinações depressivas no campo da alma? Quer dizer, se a gente cuida do corpo, por que não cuidar da nossa alma, do nosso corpo perispiritual? Se atendemos a sepsia no que se refere ao corpo, por que descuidar da mesma sepsia no que tange o espírito? Então, aqui na Casa Espírita, é exatamente isso que a gente faz. A gente fala de evangelho, a gente fala de consolo, fala de discernimento, de evolução espiritual, e faz o tratamento que é necessário. Como é que ocorre essa transmissão de energia? Eu estou falando, se vocês quiserem interromper e perguntar, dá as ordens. Nós somos um grupo que podemos fazer isso. Como é que ocorre essa transmissão? Então, vamos lá. Cada ser humano, existe uma rede de nervos e órgãos sensoriais que interpretam o mundo físico exterior. Então, todos nós sentimos, vemos, cheiramos, sentimos o paladar das coisas. Por quê? Porque a gente tem órgãos sensores no nosso corpo que faz a gente saber. Ai, hoje o dia está frio, ai, hoje está calor, esse ambiente está assim ou está assado. Não é assim? A gente sente, o pano é assim porque a gente tem o tato e a gente sente. Da mesma forma, em nós também reside um sistema sutil de canais e centros de energias que a gente chama de chakras, que cuidam do nosso ser físico, intelectual, emocional e espiritual. Numa pessoa saudável, por exemplo, as formas dos chakras se encontram num belo equilíbrio, simétrico e orgânico. Então, são fontes de energia que nós temos no nosso corpo perispiritual e que numa pessoa equilibrada, ela é simétrica e orgânica. Todas essas partes fluem com simetria e ritmo. Seu movimento tem um caráter harmônico, musical, com ritmos que variam de acordo com as diferenças individuais e constituição e temperamento. Então, por exemplo, uma pessoa mais agitada, ela pode ter até um desequilíbrio na ordem desses chakras, dessas energias que a gente tem. Uma pessoa muito calma, muito tranquila, muito despreocupada, até demais da conta, também tem o desequilíbrio. Então, a gente sempre tem, a natureza sempre tende ao equilíbrio. Então, é aí que a gente trabalha. Um homem bastante evoluído, fuge, palpita com vívida luz, de maneira que por ele passa essa quantidade muito grande de energia. Então, essa pessoa, ela tem um acréscimo nas suas potencialidades e das suas faculdades. Então, o indivíduo muito preparado espiritualmente, muito equilibrado, ele tem todas essas energias, ele absorve muito mais do que nós. E ele tem a possibilidade de desenvolver as suas capacidades físicas, mentais, intelectuais e espirituais com mais facilidade do que a gente. Todos esses órgãos funcionam em plena ligação. Então, tanto o nosso corpo físico quanto o nosso corpo perispiritual, eles funcionam em plena ligação. Então, eles aumentam ou reduzem a energia, ou moderam ou aceleram uma atividade de um corpo físico, do físico para o corpo espiritual, ou vice-versa. Então, se eu tenho um momento de angústia ou de pesar, meu corpo perispiritual sente isso. Eu posso até ter uma doença espiritual. Se eu já tenho uma doença espiritual, eu tenho uma tristeza da alma, eu posso passar isso para o meu corpo físico, não são as doenças psicossomáticas, que a gente ouve falar e a gente não entende por quê. Porque as coisas estão ligadas. Se uma pessoa se identifica basicamente com os sentimentos, então é aquela pessoa boa, é aquela pessoa que gosta de ajudar os outros, que tem um coração amável, os centros do coração e o plexo solar são mais ativos, por exemplo, do que uma pessoa que não tem esse tipo de sentimento desenvolvido. Então, o físico é afetado pela velocidade do fluxo dessa energia elétrica. Então, o nosso físico é afetado. O nosso grau de harmonia e no seu ritmo. E qualquer obstrução que possa deformar os padrões normais de energia, resulta na perda de vitalidade e em doença, como eu disse. Então, o processo de doença é bastante visível nos chakras, uma vez que não apenas rompe seu movimento harmônico, mas também altera a textura dos seus componentes. Então, o que nós somos, afinal? Nós somos um corpo espiritual e o nosso perispírito, revestindo o nosso espírito, ele troca energia com o nosso corpo. Por isso que é tão importante a gente entender isso na hora que a gente vai lá tomar o passe. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar. Quando a gente está aqui e apaga a luz, e as pessoas chegam na rua, e se concentram um pouco mais, iniciam as suas primeiras orações, ouvem a sua palestra, ele está se preparando para que na hora que ele recebe o passe, ele receba maior cota de energias positivas. E sai refeito, refeito. Então, vamos lá. Como é que eu faço para receber o passe? Parece uma coisa simples? Precisa de treino? Vamos ver. Bom, a primeira coisa que a gente tem que aprender é que passe se toma na casa espírita. E eu vou falar por quê. O passe, no passe, o indivíduo recebe energias magneto-espirituais. Então, não é nas casas espíritas, eu não recebo só energia da Vânia para a... Como? Trindade. Eu recebo energias da Vânia para a Trindade, mas que a Vânia tem um auxílio do mundo espiritual para ajudá-la nas suas necessidades. Que lhes são transmitidas pela espiritualidade superior, através de médiuns passistas. Portanto, é um trabalho de cura. Na casa espírita, médiuns e ambientes são preparados. Então, a gente não sabe. Mas, quando a gente programa fazer uma atividade nova, como é agora, de terça-feira, os amigos espirituais já planejaram tudo. A gente só serve de instrumento para que as coisas aconteçam. Então, os passistas que estão sentados lá atrás, provavelmente, eles já trouxeram aparelhagem para direcionar. Uma das pessoas que aqui estão, são cadastradas. Qualquer solicitação que é feita no momento da prece é anotada, é conduzida, para que a casa seja atendida, para que a pessoa que a pessoa pensou que está doente em casa seja colocada no caderno, entre aspas, do mundo espiritual e ali é atendida. Então, os médiuns e os ambientes, e o ambiente onde a gente está, ele já está preparado há muito tempo. No entanto, aqui no Kardec, a gente não usa as salas, as câmaras de passe para outra atividade. Por exemplo, a gente usa para estudos, porque a energia que flui aí é muito mais salutar. Por exemplo, a evangelização infantil, mas para outras atividades, não. Por exemplo, uma festa, em que a pessoa, às vezes, pode ter outro tipo de pensamento. Então, na casa espírita, o ambiente está preparado para receber as trocas de energias. E aí, os espíritos começam a entender que a Vânia, ela tem uma dor. Então, vamos ver que jeito que a gente pode transmitir essa energia e ela sair daqui se sentindo melhor. Ah, o seu... A Lílian, né? Lucy. A Lucy. A Lucy, hoje não está muito bem. Então, vamos ver o que se passa lá na família dela. Então, é planejado uma visita. E assim por diante. Qualquer situação que se passa aqui dentro, os amigos espirituais estão nos apoiando. Mais para frente, além de ser um local especial que a gente escolhe para que os passes sejam ministrados, a espiritualidade superior está presente. Então, por exemplo, eu sou uma passista, mas hoje eu não passei muito bem, eu tive um contratempo no meu trabalho. Mas eu não quero faltar do meu trabalho como passista. Então, eu venho à casa. Mesmo que eu não estiver muito bem, energeticamente falando, ou fisicamente falando, o grupo vai me sustentar. Então, a pessoa que sentar na minha cadeira para receber o passe, ela vai receber da mesma forma que a pessoa que está ao lado, que está bem, que está com bastante vitalidade. Por quê? Porque o local foi preparado para que todos recebam. Acabando com aquela ideia que a gente tem do passe forte, do passe fraco. Antigamente, a gente tinha muito disso. Eu não sei se hoje vocês pensam assim também, mas antigamente a fulano deve ter um passe muito forte. Porque a pessoa é mais robusta, sei lá, ou mais espiritualizada. Isso daí não acontece. Então, as forças são iguais das energias. E todo socorro é muito eficaz. Os passe, como eu falei, vêm antes das palestras espíritas, porque as palestras preparam o indivíduo para conduzir a mente para o refazimento, para o conforto espiritual, para as suas necessidades de evolução. E assim, quando ele recebe energia, ele recebe numa cota maior e de refazimento. É na casa espírita também, porque muitas vezes a pessoa precisa do auxílio espiritual para receber as energias. Mas muito é do merecimento do próprio indivíduo. Muitas vezes, nós é que precisamos ter o merecimento para receber. Na casa espírita também, a gente usa a fluidificação da água. Como vocês viram, algumas pessoas trazem as águas para serem fluidificadas e depois, durante a semana, elas bebem em casa. Bom, o que eu preciso para me preparar para tomar o passe? O que eu preciso fazer? Precisa se preparar? Sim. Que necessidade para preparar, para preparação do passe? Primeiro entender que o momento do passe, ele é um momento especial. Então, por isso que às vezes a gente fica, a pessoa chega atrasada, desce correndo a escada, ou aqui, ali no fundo, entra correndo, sem o preparo necessário. A cota de energia que ela vai receber, dependendo do merecimento dela, ela pode ser maior ou menor. Então, por isso a necessidade da gente se preparar anteriormente. é a mesma coisa quando a gente quer receber uma pessoa na nossa casa. Quando a visita nos liga e fala, estou chegando. O que a gente faz? A gente recebe do jeito que a gente está? As mulheres podem falar isso, os homens podem falar isso. A gente não se prepara? Não prepara melhor a casa? Às vezes faz uma comida até mais gostosa? É assim o alimento espiritual também. Quando nós, a gente vem aqui para o centro, nós sentamos, e ouvimos as palestras, e depois nos preparamos para o passe, nós estamos recebendo uma dose extra de energia salutar que vai durar a semana toda, dependendo do nosso estado. Então, é necessário sim, é um momento especial. O que é a primeira coisa? A primeira coisa que a gente precisa aprender para se preparar é a prece. A prece sincera, o recolhimento e a ligação do pensamento com a espiritualidade amiga. Não tem jeito, nós temos que orar. A melhor maneira é a prece. Aí, eu fui buscar por que a prece. Na prece, nós encontramos a produção avançada de elementos força. Então, quando a gente ora, quando nós oramos com o coração de doação, com a nossa mente equilibrada e tranquila, o mundo espiritual chega até nós, da providência, em quantidade iguais para todos que se deu ao trabalho divino da intercessão, a mesma quantidade de energia. Só que cada espírito tem uma capacidade diferente de receber. Então, quando nós oramos com sinceridade, nós absorvemos maior cota dessa energia. Então, o André Luiz fala o seguinte, a oração é o mais eficiente antítodo do vampirismo. A prece não é um movimento mecânico dos lábios, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. É vibração, energia e poder. Nós estamos falando da prece. A criatura que mobiliza as próprias forças realiza trabalhos de inexprimível significação. Semelhante estado psíquico descortina forças ignoradas, revela a nossa origem divina e coloca-nos em contato com fontes superiores. Então, veja o que é o momento da prece. Dentro dessa realização, o espírito, em qualquer forma, pode emitir raios de espantoso poder. Então, quando nós oramos, nós temos que entrar numa prece e sair diferente quando a gente acaba. Porque senão, a gente não fez prece. A gente só... A prece tem que haver uma transformação. Quando a gente ora, nós aumentamos a nossa capacidade. Aqui, eu pus uma figura para mostrar bem o que esse pintor quis mostrar sobre Jesus. Primeiro, a submissão do indivíduo em receber as energias. Que é o estado que a gente tem de quitar mesmo de humildade, de recepção da fonte superior que era Jesus. E segundo, olha o halo de luz que o pintor retrata sobre Jesus, saindo da cabeça dele, a energia de espírito de elevada hierarquia espiritual. Ele conseguiu as duas asas, como o Evangelho segundo o Espiritismo fala, a asa da inteligência e a asa da bondade. Então, são características de espíritos muito iluminados, que traz uma energia. Então, num momento de grande concentração, ele transmite o passe. E o indivíduo embaixo, abaixo, que recebe, ele está em ato de joelho dobrado, recebendo aquelas energias. É mais ou menos assim que a nossa alma deve estar. Retrata bem o estado da nossa alma de espíritos imperfeitos. Quando a gente toma o passe, essa daqui é uma imagem que está colocada na internet e mostra bem o indivíduo sentado tomando o passe, o médium transmitindo o passe e atrás de cada médium o mentor espiritual também transmitindo energia para aquele médium que repassa para a cadeira daquele que está sentado e recebendo essas energias. Todos nós recebemos as nossas cotas, absorvemos aquilo que merecemos. Às vezes, nós damos trabalho para a espiritualidade. E o passe, ele nada mais é do que Jesus tentando nos auxiliar nas nossas fraquezas. E ele usa uma alma humana para nos auxiliar. Bom, tudo bem até aí? Eu não sou de falar muito sozinha, eu gosto de ouvir também, mas não tem jeito. O que eu faço no momento do passe? Vocês têm essa dúvida? O que eu penso? O que eu faço? Que jeito que eu fico? Tem essa dúvida ou não? Toca para frente? Primeira coisa, senta na cadeira, depois da fila, faz uma respiração leve, tranquila, faz uma concentração e uma oração a Jesus. A gente deve orar sempre para Jesus. Muitas pessoas têm as dúvidas. O que é orar a Jesus? O que está dentro do nosso coração? Não precisa ser palavras. Não precisa ter intenções especiais. Na execução do passe, na verdade, entra a vontade de quem vai doar e de quem vai receber. É a capacidade de sintonia entre o passista e o assistido. Então, eu aspiro as energias positivas e ele transmite as energias positivas que são aspiradas do mundo superior. Por isso que ele se prepara para transmitir o passe. A afinidade do pensamento, desses dois pensamentos, que devem existir entre ambas as pessoas, é um instante que se efetua o passe. Então, quando eu entro em sintonia com essa vibração, eu recebo as energias. E o que mais? Bom, entrando na câmara do passe, aqui a gente não tem a câmara, a gente faz a fila e recebe o passe ali no fundo da sala. Então, eu já tenho que estar em concentração. Por quê? Porque vai me facilitar na hora que eu sentar para receber as energias a transmissão do passe. Eu fico com os olhos abertos ou eu fico com os olhos fechados? Vamos lá. Agora eu que vou perguntar. É indiferente, na verdade, eu fico com o olho semi-cerrado porque é uma maneira da gente se concentrar melhor. Que posição que eu fico? Aqui, a gente se transmite, no Kardec a gente tem o hábito de transmitir o passe. Atrás da cadeira e a pessoa senta na frente, para que não se toquem senhoras, para que não se toquem. Não há necessidade nem de toque na pessoa e nem de gesticulação. Então, o passe é uma transmissão de energia que a gente aplica aqui em cima da cabeça. para que todas as energias sejam absorvidas no corpo todo. O que acontece, por exemplo, se eu me sentir mal ou se eu tiver alguma sensação diferente? Se for necessário, conversa depois com o dirigente da sala, que são os meninos que estão ali. Rafael, Abelinho, o Paulo. Porque, às vezes, a pessoa entra em sintonia com alguma entidade ou não, ou é uma energia que ela não está bem naquele dia, está desequilibrada e quando recebe energias refacentes, ela pode se sentir alguma coisa. Muito bem, recebi meu passe, vi para cá, fiz a prece final e a gente, infelizmente, vai saindo daqui, vai tomando chá, já vai passando mal, sai da porta do centro e já está mal outra vez, como se nada tivesse acontecido. tanto preparo, assistiu a palestra, tomou as energias, fez tudo o que era possível. Por que eu não consigo segurar essa coisa? A gente saia assim, parece flutuando, quando a gente toma o passe. Por quê? O que eu tenho que fazer? Como é que eu faço para segurar isso? Primeiro, existe uma coisa que chama sintonia e afetividade e afinidade. É o desejo que eu tenho de me recuperar. Então, toda vez que eu sento para tomar um passe e eu sinto a necessidade de estar ganhando espiritualidade, crescendo espiritualmente, recompondo as minhas energias durante a semana, isso daí eu absorvo realmente. Toda a energia do passe, então, é absorvido pelo assistido. Uma outra coisa que é muito importante é a moralidade do indivíduo que recebe o passe. Quanto mais moralizado, como eu mostrei a figura anterior, mais a pessoa tem a facilidade de absorver. Quanto ele é mais terra a terra, mais dificuldade ele tem de receber energias espirituais. Então, a faixa de sintonia de um espírito está ligada ao grau de desenvolvimento moral. Então, se eu não tenho a capacidade de orar com tranquilidade, eu vou receber menos intensamente o passe. Quanto mais moralizado eu sou, melhor eu recebo essas energias. no livro dos espíritos, na questão 361, Kardec pergunta, de onde vem para o homem as suas qualidades morais, boas ou más? Porque se eu preciso me moralizar, de onde eu venho isso? Onde eu busco isso? Eu não estou falando que a gente vai querer segurar as energias boas do passe, são as do espírito que nele está encarnado. Então, é meu espírito que tem essa moralidade. Quanto mais puro é esse espírito, mais o homem é propenso ao bem. Então, são duas coisas importantes. Primeiro, sintonia. E segundo, moralidade. Se eu não consigo sintonia e nem moralidade, eu recebo pouca energia de refazimento. Quanto mais bem eu faço, mais eu aumento a minha moralidade. E mais eu entro em sintonia com a espiritualidade superior. Quer dizer, a fórmula é simples. O difícil é fazer. O difícil é fazer. na escala espírita, no próprio livro dos espíritos, ele fala assim, a classificação dos espíritos funda-se no seu grau de desenvolvimento, nas qualidades por eles adquiridas e nas imperfeições de que ainda não se livraram. Então, quanto mais terra a terra a gente é, mais dificuldade a gente tem de se moralizar. Por isso que, muitas vezes, a gente vem para o centro, vem para o centro, vem para o centro. Se a gente não estuda, não lê e não se modifica, a gente realmente dá dois passos e já perdeu toda aquela energia que os espíritos sofreram para transmitir para a gente. E aqui, um quadro de um outro pintor que eu achei muito lindo. Então, só para finalizar, porque a minha hora já está em cima, então vamos mostrar aqui. Primeiro, olha a intensidade daquele que transmite, que aqui é uma figura de Jesus, e a submissão daquele que aceita. Então, é a sintonia e a afinidade, é o desejo de se recuperar, é a energia sendo absorvida. Esse pintor estava extremamente inspirado. Aqui, a energia absorvida e o desejo de se recuperar. Olha o indivíduo que acabou de tomar a energia que Jesus transmitiu. Mais para frente, olha o rosto da mulher, mostrando moralidade e o grau de desenvolvimento. Olha a satisfação dela, a criança doente, a satisfação dela na presença de Jesus. E olha a postura de Jesus, de intensa concentração sobre aquele que ele está ajudando, com as mãos em posição de auxílio, olha, curvado para frente, como se tivesse no sentido de amparar demais a pessoa. e é o desejo e o grande desejo, o grau de desenvolvimento e o grande desejo de fazer o bem. São essas atitudes que a gente tem ao passarmos pelo processo do passe, tanto aqueles que recebem como aqueles que dão, porque os que dão recebem também. Bom, acho que aqui tudo eu falei. Muito bem. Muito obrigada. Se vocês tiveram alguma dúvida, eu acho que a gente tem mais dois minutos. Pode ser? Pode falar. Sim. Ela perguntou, podemos na hora do passe pensar numa pessoa que está enferma? Então, vamos lá. na minha opinião, a gente deve sentar na cadeira do passe e primeiro pensar na gente. Quando a gente se sentiu bem, você entrou em sintonia com as energias que estão sendo juradas sobre você, você pode dirigir o pensamento para outra pessoa, porque você vai transmitir também para outra pessoa. Então, primeiro se equilibra e depois pensa na pessoa que está doente. Mais outra dúvida? Sim? O passe feito em casa. Bom, o passe feito em casa, ele deve ser um passe mais afetivo, quando uma pessoa da família faz, é uma pessoa da família que faz na outra, é isso que você está perguntando? Então, ele deve ser um passe mais afetivo, deve ser feita a leitura do evangelho, mas não é um hábito muito bom, porque se eu estou dando o passe em uma pessoa que está doente, eu tenho que ter um respaldo espiritual para não me contaminar também, porque nós estamos trabalhando com energias. Então, o passe afetivo que eu vou lá, acaricio a pessoa, leio o evangelho para ela, é lógico que eu estou doando coisa boa, mas eu também tenho que me cuidar, porque às vezes eu aspiro energias não muito salutares. se isso daí se torna um hábito, não é uma coisa muito boa. Então, é preferível a pessoa estar preparada para transmitir o passe. Entendeu? Não sei se eu fui clara naquilo que você queria, mas a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes nós estamos trabalhando com energias de pessoas que não estão bem. e a gente tem que aprender a se cuidar também. É lógico que ninguém, se alguém chegar e falar, me dê um passe, se você está preparado, mas não é um hábito comum, não pode se tornar um hábito, é isso que eu quero falar. A mãe que amamenta o filho, ele acaricia, ela está transmitindo energias para ele. Ela não é direcionada como é aqui o passe, que a pessoa tem a intenção, tem tudo, tem o auxílio espiritual, etc. É diferente. Mais alguma coisa? Então, encerramos. Muito obrigada pela atenção de vocês e pela oportunidade.